ROTINHO! ROTINHO! Vai, vai, vai! Ai, mas porra, você já anda roda! Roda, roda aquele noco aí! Roda ele, bota o outro! Bota o outro! Derruba, isso é tudo ruim, velho! ROTINHO! Vai, 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 vai! Tira na quadra, esse aqui! Vai, vai, vai! Vai jogar! Vai, 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 vai! Oh, parou, né? Oh, parou, caralho! Não para! ROTINHO! ROTINHO! Para, porra! ROTINHO! 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 Você filma! Filmei!